...o atleta da Suíça. Vamos ver o que ele vai fazer agora na final. Corrida de aproximação do atleta suíço, toca na mesa, duas piruetas e meia, cravado. Vibrou, chegou e vibrou. Evidentemente gostou do salto dele, né? Abriu bem, muito bem pra Suíça nesse primeiro salto. André João. Olha, cravar sempre é bom, né? O atleta chega ali firme.